Ah, estamos aqui na saída agora de União, ó. E qual é o caminho mesmo que tu tá tomando e não tá me dando? Aqui? Eu amo União dos Palmares, eu amei, eu amei União dos Palmares e seus palmarinos. E aí? E aí, estamos aqui começando mais um vlog, eu sou o Thiago, essa bonita aqui que tá dirigindo, tá do meu lado, é minha namorada, Tainá. A gente viaja numa Kombi chamada Penélope. E estamos agora aqui saindo da região serrana de Alagoas, estamos mais precisamente na Serra da Barriga. E nosso trajeto vai ser de 160 quilômetros até o litoral. Estamos indo pra praia de Japaratinga, que fica um pouco antes de Maragogi. Vamos cumprir uma agenda de trabalho ali, então vamos chegar e vamos direto pra uma pousada. O que eu acho que é interessante desse vídeo aqui é mostrar o trajeto, né? Uma coisa que a gente pouco faz é mostrar a estrada. A gente cagou na estrada. Aí, ó, tá vendo? As coisas que acontecem na estrada aí. Então vai ser isso, gente. Fica até o final desse vídeo aí, a gente vai mostrar o trajeto que a gente tá fazendo hoje. Muita gente pergunta, né, sobre a Penélope. A Penélope é uma Kombi 2009, já com o motor resfriado a água, o motor do Fox. Ela tem feito de 10... 10, né? 10 quilômetros por litro. E a gasolina tá bem cara. Quanto é que tá a gasolina aí, gente? É aqui? Tá cara. E aí hoje a gente vai rodar 160 quilômetros nessa BR aqui, que eu acho que o asfalto tá bom. Eu não gosto de dirigir estrada de terra, já falei sobre isso. Ah, e a Penélope a gente não corre nela. A gente não passa dos 80 quilômetros por hora. Aqui, no caso, tá pedindo pra gente ir a 40, a gente tá a 60. Deixa eu diminuir. Mas a gente faz, geralmente, curtos trajetos, né, pra viagem ser bem tranquila, pra ela não ficar cansada, nem a gente. Ah, pode voltar. Qual o tipo de coisa que pode acontecer numa BR? A gente tá atravessando aqui, uma pista que deve ser de 80, 100. E aí, as boizinhas aí, ó. Aô! Ó, tamo aqui na divisa entre o estado de Pernambuco, pra lá, e pra cá, Alagoas. Então, não vamos sair de Alagoas ainda, né? Não vamos sair de Alagoas ainda. Não. Mas indo pra cá, já, já, é Caruaru. Em algum momento, nós vamos voltar ali, porque... Eu quero comprar roupa! Então, passamos pela placa, que era de um lado o Recife, do outro lado o Maceió. E o Tiago filmando pra gente errar o caminho. É, exatamente, o co-piloto tem que ficar na atividade pra filmar e o GPS também, né? E DJ. E DJ. Toda vez que a gente vai filmar aqui, a gente dá um pause aqui, ó. Agora tá rolando o quê, ó? Tá rolando o Marisamonte, tá vendo? E aí, acabamos de entrar aqui agora, vamos pegar a 101, que é a BR que cruza do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. E a gente quase não pega a BR-101, porque é uma BR que cruza muito caminhão. A gente é 15, na verdade, né? É, cruza muito caminhão e a gente anda mais pelo litoral também. E até pra quando a gente tá pro interior ou mais pra dentro do estado, a gente evita tá pela BR-101. Mas tamo aqui agora, vamos encarar 19km os BR-101. Ó, gente, essa é a BR-101. Tá tranquilo, ó. Acho que é porque tá cedo. É. Só ultrapassagens. A galera vai rápido, olha os caminhões ali do outro lado, ó. Então aqui, a galera, ó. A velocidade aqui, ó. É isso, 180, 80 pra veículo pesado. Que eu tô a 60. Pois é, e a Kombi vai a 60, sacou? Essa que é a parada, né? Não é um carro devagar, gente. É uma casa que anda rápido. É. Tá? Ai, caralho. Pois é. Nossa. Tá difícil aqui também, né? Tem um buraco aí, né? Tem um buraco aí, né? Tem um buraco aí, né? Uou, que isso? Foi bom essa daí. Caiu na mira. Caiu na mira, Tainá. Porque eu tava falando que Tiago não gravou, que as estradas precisam de manutenção. É ou não é? Você também é indignado com a situação das estradas? Pô, vó. Ah, não. Cheio de remendo. Tá terrível aqui. Tá bom não. Eu fico agoniada pra fazer a ultrapassagem. Só que a perna ela não acompanha. E o filho do demônio ali atrás também não ajuda. Ai, dá a impaciência que a minha tá pouca. Mas tem muita cana também no chão. Tá vendo aí? As espagasas aí é tudo de cana. Isso aqui é a roda de passar cana. Cana pra usina, cana pra cachaça. Cana pro caldo de cana. Muito importante, né? Tiago é viciado em caldo de cana. Pô, caldo de cana. É bom demais. Paramos aqui pra chicar um pouco a canela e tomar um caldo de cana. Estamos a 50 quilômetros de Aparatinga. Então ainda tem um pouco de estrada, mas já já a gente chega. É isso aqui? É, isso aí mesmo. Isso aqui é milholeiro, né? Eu viajava todo mundo. Oi mesmo? Moro em Palmar, nos Pernambuco. A gente tava vindo na BR, pelo asfalto, tranquilo. Do nada. Do nada. De repente, parece isso aqui, ó. Maladeira, íngreme e barro. Bem-vindos à BR Alagoas, o quê? 416? 416. Bem-vindo, é assim. Que doideira, gente. Achei que só ia fazer isso na Transamazônica. Tá bom, asfalto bom, liso. E aí, de repente, entramos aqui. Estamos aqui, ó. Uma ladeirona. Tinha duas opções de caminho pra ser feitas e a gente escolheu essa aqui porque não pegava há tanto tempo na BR-101. Valido, Sertões. E às vezes aparece um carro assim, ó. Moço, eu cheguei pra lá, pelo amor de Deus. Primeirona. Mete marcha, amor. Primeirona. Olha só o caraca, né? É. Aqui do ladinho. Cara, que enrolê, hein? Cara, olha o tamanho desse caminhão. Socorro! Quero ver o poeirão levantar. Quero ver o poeirão levantar. Quero ver o poeirão. Aí, Nela, foi brisar de um banho depois dessa. Bom, fiz o voo de drone aqui pra mostrar a serra que estamos. E aí, tive um problema no drone. Acho que ele chegou na linha limite. E não tava mais vindo pra cá. Caraca, foi um susto, velho. Achei que a gente ia perder o drone. Mas deu tudo certo. A Renata voltando aqui, foi pegar ele ali. Ele caiu bem ali, um pouco atrás, do lado de uma árvore. Conseguia descer e subir ele, mas não conseguia chegar ele mais pra frente. Terrível. E aí? Sob nossas cabeças o sol. Ai, sou gandula de drone agora. Essa é a minha função. Besouro, volta sempre pra gente. Que susto. Que susto. Vamos seguir. Acabou um pedaço de barro aí, ó. Ó, o barro ficou pra trás. É isso. Caraca, velho. Um pedacinho de perrengue, né? Só um pouquinho. Só pra ter emoção. A gente deu um leve mole. E tá acabando a gasolina. Mas eu espero que daqui a pouco apareça um posto. Gente, vocês já ficaram sem gasolina no meio da estrada? A Pené nunca ficou. Não vai ser a primeira vez. Vamos. Amém, Senhor Jesus. Amém. E aí, quanto é que tá a gasolina na sua cidade, hein? Porque aqui tá caro. 7,49 litro. Não tá fácil. Olha esse outro retrovisor aqui. Parece até que a gente tava no rali do sertão. Agora melhorou. Gente, 200 reais não encheu. Meu Deus do céu. Maragogi, Recife. Maceió, já fomos. Já passamos por Maceió, que tá pra direita. E agora nós vamos pegar a esquerda, sentido... Recife. Recife nada. É Maragogi, né? Ah, Maragogi. Não sei pra onde eu tô indo. Só tô indo. Chegamos aqui em Japaratinga. Foi aproximadamente umas duas horas de viagem. Nós tínhamos que sair cedo de lá pra estar aqui por conta de uma reunião de trabalho. A gente vai filmar uma pousada. Pra quem não sabe, a gente faz foto e vídeo de pousada. E isso que custeia a nossa viagem. É bom porque a gente consegue parar, descansar, organizar o trabalho, trabalhar, né? Porque a gente tá na pousada pra tirar foto e filmar. E é interessante porque é o nosso estilo de viagem, né? A gente ganha dinheiro assim, que possibilita a gente ter mais gasolina, fazer manutenção, comprar comida e seguir viagem. A gente vai fazer agora o nosso ritual tradicional de toda a pousada que a gente chega, que é o nosso pulo na cama, né? É um, é dois, é três e... Chegamos, Sancho. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Nem gostou do calde cana, Tami, que gostou. Tami não gostou do calde cana. Eu não gostei, não. Ai, gente, todo descabelado. E se você curtiu esse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, deixa aqui o seu comentário, que é muito importante pra gente, e deixa aquele like também, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!